Eu vou me separar, casa eu não quero nunca mais saber Vou me desmantelar e só vou parar de raparigar um dia quando eu morrer Eu vou vender a casa e os móveis eu vou dar pra quem quiser O dinheiro que sobrar eu vou gastar na farra com cachaça sem feijão e mulher Pra que se casar se solteiro é melhor, pra que ter só uma se fosse demais Com tanta mulher solteira por aí, sozinho eu não vou ficar nunca mais Eu vou me separar, casa eu não quero nunca mais saber Vou me desmantelar e só vou parar de raparigar um dia quando eu morrer Eu vou vender a casa e os móveis eu vou dar pra quem quiser O dinheiro que sobrar eu vou gastar na farra com cachaça sem feijão e mulher Pra que se casar se solteiro é melhor, pra que ter só uma se fosse demais Com tanta mulher solteira por aí, sozinho eu não vou ficar nunca mais Eu vou me separar, casa eu não quero nunca mais saber Vou me desmantelar e só vou parar de raparigar um dia quando eu morrer Eu vou vender a casa e os móveis eu vou dar pra quem quiser O dinheiro que sobrar eu vou gastar na farra com cachaça sem feijão e mulher O dinheiro que sobra eu vou gastar Na barra com cachaça, cerveja e mulher O dinheiro que sobra eu vou gastar Na barra com cachaça, cerveja e mulher Eu não sei mais o que fazer da minha vida Eu tô vivendo uma vida de cão Me apaixonei por uma mulher comprometida E não consigo mais fugir dessa paixão Eu sou casado e ela tem o seu marido Moramos perto, tá difícil de esconder Minha mulher vive brigando comigo E o que será quando seu marido saber? Vive inventando desculpas pra encontrar ela Mas minha esposa já está desconfiada Eu tenho outra em vivo pulando a janela Se ela descobre sei que vou ficar sem nada Eu tenho outra em vivo pulando a janela Se ela descobre sei que vou ficar sem nada Eu sou casado e ela tem o seu marido Moramos perto, tá difícil de esconder Minha mulher vive brigando comigo E o que será quando seu marido saber? Meu casamento acabou a validade Minhas desculpas ela não acredita mais Mas é na outra que encontro a felicidade Se ela não me quiser mais pra mim então tu faz Mas é na outra que encontro a felicidade Se ela não me quiser mais pra mim então tu faz Mas é na outra que encontro a felicidade Se ela não me quiser mais pra mim então tu faz Devolva todas as minhas coisas porque não lhe serve Arrume tudo numa caixa que eu vou buscar Arrume tudo numa caixa que eu vou buscar A noite vou bater na porta com muita tristeza E você vai rever a quem não consegue amar Prefiro aparecer a noite pra esconder meu rosto Cansado por uma insaldade que me faz sentir Ainda quero lhe pedir com muita esperança Junto com as coisas eu quero pôr lembrança Um beijo no adeus pra depois sumir E agora eu convido pra cantar comigo mais uma vez O meu amigo Toninho Ferreira Se acaso perceber em mim um cheiro de bebida Confesso precisei coragem pra rever você Não pense que eu sou boênio Não pense que eu sou boênio Pois não sou ainda Mas hoje para não chorar tive que beber Prefiro aparecer na noite pra esconder meu rosto Cansado por uma saudade que me faz sentir Ainda quero lhe pedir com muita esperança Junto com as coisas eu quero pôr lembrança Um beijo no adeus pra depois sumir Ainda quero lhe pedir com muita esperança Junto com as coisas eu quero pôr lembrança Um beijo no adeus pra depois sumir Mãe Mãe Deixo o cadeado destrancado Vou chegar de madrugada Hoje eu tô perdido Eu tô largado Com a cabeça virada A mulher que eu mais amei Me mandou embora Brigou comigo Me fiz da porta pra fora Disse em poucas palavras Por favor, me esqueça Não me procure mais E o que que eu faço agora? Já sei Vou entrar no primeiro bar E sentar Vou encher a cara Me pede E chorar Pra esquecer as mágoas dos meus desaneiros Mãe Vou riscar na gente o telefone dela Tanto cadeado Tanto cadeado e fecho a janela Não vou voltar pra casa Não vou voltar pra casa Hoje o trem tá feio A mulher que eu mais amei Me mandou embora Me mandou embora Brigou comigo Me pôs da porta pra fora Desse em poucas palavras Por favor, me esqueça Por favor, me esqueça Tendo o telefone dela Tanto cadeado e fecho a janela Não vou voltar pra casa Hoje o trem tá feio Hoje o trem tá feio Mãe Não vou voltar pra casa Hoje o trem tá feio Dizer que foi amor É muito, muito pouco Pra explicar o que eu sentia por você Aqui nessa distância onde eu me curo Pouco a pouco E como eu te perdi Ainda não pude entender Eu te amei de um jeito Que nem eu sei explicar E como eu te amei Nenhum outro vai te amar Mas quando eu pensava Que seus beijos eram meus Você chegou pra mim Me falando de adeus Doeu, doeu Doeu demais Mas esse amor Não quero mais Doeu, doeu Mas vai passar E agora eu vou pensar mil vezes Antes de amar Antes de amar Eu te amei Eu te amei de um jeito Que nem eu sei explicar E como eu te amei Nenhum outro vai te amar Mas quando eu pensava Mas quando eu pensava Que seus beijos eram meus Você chegou pra mim Me falando de adeus Doeu, doeu Doeu, doeu Doeu demais Mas esse amor Não quero mais Doeu, doeu Mas vai passar E agora eu vou pensar mil vezes Antes de amar Não quero mais Pra que tentar fugir, pra longe de mim Pra que tentar seguir, em outra direção Pra que deletar, meu nome da sua agenda Se não consegue me dirá, do seu coração Eu sei que ainda sou, o amor da sua vida Depois da despedida, sei que você chorou Assim como eu chorei, sofri e ainda sofro Toda vez que ouço, o seu nome amor Não, não vou negar, não, não vou mentir Mas o amor que sinto, não dá pra fingir Por isso eu te peço, só mais uma chance Vem ficar pra sempre, aqui perto de mim Eu sei que ainda sou, o amor da sua vida Depois da despedida, sei que você chorou Assim como eu chorei, sofri e ainda sofro Toda vez que ouço, o seu nome amor Não, não vou negar, não, não vou mentir Mas o amor que sinto, não dá pra fingir Por isso eu te peço, só mais uma chance Vem ficar pra sempre, aqui perto de mim Perto de mim Vem ficar pra sempre, aqui perto de mim Tô enxergando o seu rosto no fundo do corpo Toda noite tô bebendo, querendo te ver Feito miragem, me confundo e tirando o sono Eu passo a noite acordado querendo você A luz da lua ganhada atrás da coxinha Na toda noite ela olhava a gente se amar Depois que você foi embora, escureceu meu mundo Até a lua me deixou e não quer mais voltar Ai, 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 ai Dormo te chamando Ai, 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 ai Acordo chorando Tô bebendo todas as vidas do mundo Vou enchendo um copo que não tem fundo Já tentei largar, não vejo saída Volta e devolve a minha vida Tô bebendo todas as vidas do mundo A luz da lua ganhada atrás da coxinha Toda noite ela olhava a gente se amar Depois que você foi embora, escureceu meu amor Até a lua ganhada atrás da coxinha Até a lua me deixou e não quer mais voltar Ai, 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 ai Acordo chorando Tô bebendo todas as vidas do mundo 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 Tô aqui jogado fora Ela não quer mais viver Passarei e pisei na bola E ela me deu fora Tô perdido sem você Quem me amava de verdade Se cansou e bateu asas Já tem alguém que me adora Enquanto eu busquei lá fora O que eu já tinha em casa De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo E se se ela atendeu Sorrindo me respondeu A seira que vai menos De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo E se se ela atendeu Sorrindo me respondeu A seira que vai menos Tô aqui jogado fora Ela não quer mais viver Passarei e pisei na bola Passarei e pisei na bola E ela me deu fora Tô perdido sem você Quem me amava de verdade Se cansou e se cansou E se cansou e bateu asas Já tem alguém que me adora Enquanto eu busquei na bola Enquanto eu busquei lá fora O que eu já tinha em casa Enquanto eu busquei na bola Enquanto eu busquei na bola Enquanto eu busquei na bola A seira que dói menos A seira que dói menos E se se ela atendeu Sorrindo me respondeu A seira que dói menos E se ela atendeu É alta madrugada E eu aqui sem você Passa dia, passa a noite E eu não sei o que esquecer O que você fez comigo Pra me dominar assim Eu te amo e não consigo Mas se afastar de mim Quando chega a noite Bate um desespero Deide do meu lado Sobra um travesseiro A saudade aperta E o sono não vem Nesse casadelo amanhece um dia Pra mim foi mais uma noite de agonia Que eu fiquei sozinha Que eu fiquei sozinha aqui sem meu bem E eu passei sozinha aqui sem ninguém Oh 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 E eu fiquei sozinha aqui sem meu bem Oh 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 Eu convido agora pra cantar comigo Meu parceiro e amigo Tony Van Lima Deixa comigo青pa É um prazer cantar com você essa linda canção É alta madrugada E eu aqui sem você Passa dia, passa noite E eu não sei te esquecer O que você fez comigo Pra me dominar assim Eu te amo e não consigo Mais te afastar de mim Quando chega a noite bate um desespero Dentro do meu lado sobe um travesseiro A saudade aperta e o sono não vem Nesse pesadelo amanhece o dia Pra mim foi mais uma noite de agonia Que eu fiquei sozinho aqui sem meu bem Que eu passei sozinho aqui sem ninguém Que eu passei sozinho aqui sem meu bem Que eu fiquei sozinho aqui sem ninguém Que eu passei sozinho aqui sem meu bem Em tudo que eu vejo tem você Pra onde que te vai extrair São 24 horas me lembrando Me dói demais de amor viver assim A vida tá sem graça por aqui Tudo que eu queria era te ver A noite vou dormir A noite vou dormir no meu bem A noite vou dormir no penição Meu coração insiste em te querer Distante a saudade Distante a saudade afeta mais Me envolve sentimento e paixão E eu no desespero te querendo Cercado de tristeza e solidão Eu perco o sol e ando pela casa Viajo em pensamento até você Vem me fazer feliz, vem pros meus braços Porque eu não aguento sem você Vem me fazer feliz, vem pros meus braços Porque eu não aguento sem você A vida tá sem graça por aqui Tudo que eu queria era te ver A noite vou dormir no penição Meu coração insiste em te querer Distante a saudade afeta mais Me envolve sentimento e paixão E eu no desespero te querendo Cercado de tristeza e solidão Eu perco o sol e ando pela casa Viajo em pensamento até você Vem me fazer feliz, vem pros meus braços Porque eu não desespero vou morrer Vem me fazer feliz, vem pros meus braços Porque eu não aguento mais sofrer Vem me fazer feliz, vem pros meus braços Porque eu não aguento mais sofrer Se eu disser que esqueci seus dois meus beijos Que eu não sonho com você Nem te desejo É mentira Que eu vivo numa boa sem você Que eu não choro em casa depois de te ver É mentira Se eu disser que já não sinto mais ciúme Que acabou da minha roupa o seu perfume É mentira Eu quero que você volte pra mim Que esse nosso amor não vai ter fim Isso não é mentira Mentira Se disser por aí Que já me esqueceu Se jurou em meus braços Que seu amor sou eu Já não temos motivos Pra virar esse jogo É por mais que eu tente Enganar a paixão Se o amor é mais forte Dentro do coração Se ainda me quiser Quero tudo de novo Se eu disser que já não sinto mais ciúme Que acabou da minha roupa o seu perfume É mentira Eu quero que você volte pra mim Que esse nosso amor não vai ter fim Isso não é mentira Mentira Se disser por aí Que já me esqueceu Se jurou em meus braços Que seu amor sou eu Já não temos motivos Pra virar esse jogo É por mais que eu tente Enganar a paixão Se o amor é mais forte Dentro do coração Se ainda me quiser Quero tudo de novo A sua dor de cotovelo A sua dor de cotovelo Não vai fazer o volta atrás Porque não tenta entender Que eu não te quero mais Porque eu não te quero mais Porque não tenta entender Porque eu não te quero mais Perdi tanto tempo em minha vida Enquanto estava ao seu lado Enquanto estava ao seu lado Mas hoje tudo o que eu quero É lhe apagar do meu passado Mas hoje tudo o que eu quero É lhe apagar do meu passado Seu amor pra mim não valeu Não conseguiu me conquistar Meu coração se arrependeu Meu coração se arrependeu Por ter tentado te amar Meu coração se arrependeu Por ter tentado te amar Você por onde passa diz Tu não presto isso Mas só consegui ser feliz Depois que te afastei de mim Mas só consegui ser feliz Depois que te afastei de mim Agradeço a Deus todo dia Por tudo que Ele me deu Hoje tenho a mulher dos meus sonhos Você nunca me mereceu Hoje tenho a mulher dos meus sonhos Você nunca me mereceu Hoje tenho a mulher dos meus sonhos Você nunca me mereceu E olha eu, olha eu, olha eu aqui de novo Junto e misturado com o povo Mas olha eu, olha eu aqui de novo Misturado e junto com o povo Quem foi que disse que eu tinha fugido Eu tava esquecido que eu tinha parado Chega mais perto e veja como estou Sorrindo e cantando sempre preparado Sorrindo e cantando sempre preparado Deus está comigo Nunca esqueça disso Mas olha eu, olha eu, olha eu aqui de novo Misturado e junto com o povo Quem foi que disse que eu tinha fugido Quem foi que disse que eu tinha fugido Eu tava esquecido que eu tinha parado Chega mais perto e veja como estou Sorrindo e cantando sempre preparado Deus está comigo Nunca esqueça disso Meu compromisso aqui é com vocês Deus muito obrigado por me fazer forte Sou um homem de sorte Olha eu aqui outra vez E olha eu, olha eu aqui de novo Junto e misturado com o povo Mas olha eu, olha eu aqui de novo Misturado e junto com o povo E olha eu, olha eu aqui de novo Junto e misturado com o povo Mas olha eu, olha eu aqui de novo Misturado e junto com o povo Quer alugar uma casa Pra poder morar com ela Dizer que ela não presta, não me interessa Eu só gosto dela Seu passado não importa Tô cansado de saber Mas eu tô camado nela Eu só penso nela E o que vou fazer? Pode falar a vontade Que eu pouco tô ligando Pois quem fala tem despeito Não vejo defeito Eu estou amando Quer alugar uma casa Pra poder morar com ela Dizer que ela não presta, não me interessa Eu só gosto dela Quem está falando dela Não conhece seu sabor Qualquer homem fica louco Se provar um pouco desse seu amor Se eles falam do meu bem Mas aumenta seu cartaz Dizer que eu estou louco Tô achando pouco Tô querendo é mais Quero alugar uma casa Pra poder morar com ela Dizer que ela não presta, não me interessa Eu só gosto dela Eu só gosto dela Quem está falando dela Não conhece seu sabor Qualquer homem fica louco Se provar um pouco desse seu amor Se eles falam do meu bem Mas aumenta seu cartaz Dizer que eu estou louco Tô achando pouco Tô querendo é mais Quero alugar uma casa Pra poder morar com ela Dizer que ela não presta, não me interessa Eu só gosto dela Quero alugar uma casa Pra poder morar com ela Dizer que ela não presta, não me interessa Eu só gosto dela A saudade ainda continua Passando em sua rua Quase todo dia Toda noite é a mesma loucura Meu olhar lhe procura Na casa vazia Sua ausência me machuca Panta em meu rosto Prando, aumenta a solidão Você levou na sua partida A razão da minha vida E o meu coração O que fazer sem rumo Se não me acostumo Viver assim sozinho Nada mais importa Quero sua volta Quero seu carinho O que fazer sem rumo Se não me acostumo Viver assim sozinho Nada mais importa Quero sua volta Quero seu carinho A saudade ainda continua Passo em sua rua Nascido do dia Nascido do dia Toda noite é a mesma loucura Se não me acostumo Nascido do dia Nascido do dia Nascido do dia Quero sua volta Quero seu carinho Não vou virar a página O certo é rasgar Não venha me dizer Que ainda dá Não quero sempre saudade Nem vontade de ligar Se eu ligar Eu vou querer te ver Se eu te ver Eu vou querer voltar Se eu voltar Sei que vai resolver Na cama Não adianta nem Tentar não vai ter volta Mas você sabe onde mora Você tem a chave cópia E vai querer entrar E vai querer ficar Ah vai Não adianta nem Tentar não vai ter volta Mas você sabe onde mora Você tem a chave cópia E vai querer entrar E vai querer ficar Você tem a chave cópia Você tem a chave cópia Você tem a chave cópia E vai querer ficar E vai querer ficar Não adianta nem tentar Não adianta nem tentar Não adianta nem tentar Não vai ter volta Mas você sabe onde mora Você tem a chave cópia E vai querer entrar E vai querer ficar E vai querer ficar E você para com esse Vai e volta Eu vou pra vaquejada Eu vou, eu vou Lá tenho certeza Que vou ver o meu amor Eu vou pra vaquejada Eu vou, eu vou Lá tenho certeza Que vou ver o meu amor Na sua casa eu não ando mais A culpa não é sua É dos seus pais E proibiram de falar Com esse vaqueiro Que não tem dinheiro Eu te amo demais Na sua casa eu não ando mais A culpa não é sua É dos seus pais E proibiram de falar Com esse vaqueiro Que não tem dinheiro Eu te amo demais Eu vou pra vaquejada Eu vou, eu vou Lá tenho certeza Que vou ver o meu amor Eu vou pra vaquejada Eu vou, eu vou Lá tenho certeza Que vou ver o meu amor Eu vou pra vaquejada Eu vou, eu vou Lá tenho certeza Que vou ver o meu amor Eu vou pra vaquejada Eu vou, eu vou Lá tenho certeza Que vou ver o meu amor Eu vou mostrar que esse vaqueiro é diferente Está aqui presente Tem opinião Vou mandar ela na garupa do cavalo E na festa de gato E adeus solidão Eu vou pra vaquejada Eu vou, eu vou Lá tenho certeza Que vou ver o meu amor Eu vou pra vaquejada Hoje já acordei sentindo falta No som do chuveiro ligado O cheiro de shampoo Que perfumava o quarto logo de manhã Boca de batom no meu espelho E no canto do quarto o travesseiro ainda jogado Todo empoerado Já faz mais de um mês a última vez Mas parece que foi ontem E a saudade não me deixa não Só restou o coração vazio Que o resto você levou Vou rodar por da cidade Te trazer de volta meu amor E a saudade não me deixa não Hoje já acordei sentindo falta No som do chuveiro ligado O cheiro de shampoo Que perfumava o quarto logo de manhã Boca de batom no meu espelho E no canto do quarto o travesseiro ainda jogado Todo empoerado Já faz mais de um mês a última vez Mas parece que foi ontem E a saudade não me deixa não Só restou o coração vazio E o rastro você levou Vou rodar por da cidade Vou rodar por da cidade Te trazer de volta meu amor Só restou o coração vazio E o rastro você levou Vou rodar por da cidade Te trazer de volta meu amor